Oi, eu sou a professora Clara, embaixadora do Senai Play, e aqui no Senai eu sou professora de gestão e auxilio você em cada vídeo a tentar fazer um currículo melhor, dicas para entrevista de emprego, para aumentar possibilidade de inserção, melhoria e recolocação no mercado de trabalho. E eu sei que muitos vídeos aqui eu ensino, eu ajudo e eu auxilio você a conseguir melhorar o seu currículo, por exemplo. Mas hoje vamos utilizar o quê? A tecnologia a nosso favor. Então, através do chat GPT, aqui no computador ou no seu celular, eu vou te dar três dicas de comandos para que você consiga, através da inteligência artificial, melhorar o seu currículo sem pensar muito, sem ficar atrás de coisas que o Google entrega de uma forma muito padrão que todo mundo faz. Vamos ser diferente? Então vem comigo que eu tenho aqui o chat GPT a nosso favor e uma ferramenta extremamente estratégica para deixar o seu currículo muito melhor. O chat GPT, ele é uma ferramenta de inteligência artificial que auxilia a gente, tanto aqui no Senai como professor ou como nosso aluno, a tentar agilizar, através da tecnologia da informação, processos, atividades, informações muito mais precisas, mais rápidas. Então a gente tem que usar essa ferramenta a nosso favor. E para ele te ajudar, você precisa fazer perguntinhas corretas, específicas, para que ele retorne uma resposta que vai te ajudar, não uma resposta aleatória. Eu vou mostrar aqui para vocês três. Dá uma olhada aqui. Abrindo o site do chat GPT, você vai abrir essa tela e aqui embaixo tem um comando onde você pode escrever. Aqui a gente vai colocar a nossa primeira pergunta, né? Por exemplo, temos aqui o primeiro comando. Quais são as palavras-chave, que dessa forma ele vai trazer para a gente colocar no currículo, né? Quais são as palavras-chave mais usadas no mercado de trabalho para o cargo? Então aqui a gente vai colocar um cargo específico, por exemplo, que você está buscando com foco numa determinada área. Dessa forma você consegue colocar algumas palavrinhas em habilidades, nas funções ou no próprio cargo que você está buscando em específico. Vamos colocar aqui, vamos substituir, por exemplo, e colocar auxiliar assistente administrativo. Colocando assistente administrativo com foco na área, vamos colocar aqui como exemplo, na área de recursos humanos, né? Um assistente administrativo que vai trabalhar na área de recursos humanos. O que a gente consegue visualizar quando ele busca? Deixa eu apagar essa parte aqui do cargo. E aí a gente vai dar um enter e olha só, o chat ele traz muita informação. De cara, ele já traz aqui, ó, dá uma olhada, palavras-chave de RH, de administração, de legislação, de idioma. Dá uma olhada na riqueza que a gente tem aqui de informação que pode associar o cargo e a gente pode colocar no currículo. Por exemplo, se você já tem esses conhecimentos, a gente consegue visualizar aquilo que o cargo precisa. Até essa visão a gente tem. Claro que eu coloco no currículo essas palavrinhas como habilidades, por exemplo, para esse cargo. Vamos agora para outra pergunta, para outro comando. O segundo comando que a gente pode dar aqui é um comando onde a gente vai visualizar um pouco mais sobre os objetivos profissionais. Por exemplo, eu não sei, claro, colocar um objetivo profissional numa determinada área. Então, olha só, quais as nomenclaturas de cargos mais utilizadas no mercado de trabalho ou só no mercado para atuar na área tal? Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma área determinada, só para a gente poder buscar esse comando, né? Eu posso colocar qualquer área que eu esteja buscando. Então, é um objetivo, uma nomenclatura para atuar na área de jovem aprendiz, que é muito uma demanda que a gente tem muito hoje no mercado de trabalho. Olha só quantas nomenclaturas eu posso colocar no objetivo profissional. Eu estou em busca de um cargo para assistente administrativo e jovem aprendiz, assistente de atendimento e jovem aprendiz, operador de caixa e jovem aprendiz. Tudo depende da área que você vai entregar o seu currículo, né? Aqui ele já traz tudo isso e a gente consegue visualizar uma possibilidade, várias possibilidades que ele traz de associação ao objetivo. Claro, eu não sei o que colocar no objetivo, tá? Aqui a resposta que o chat GPT auxilia e muito. Vamos dar uma olhadinha agora nessa última questão, nesse último comando que ele pode ajudar. Supondo que você tenha um cargo de balconista e as funções que você desempenhou dentro da empresa foram de atendimento ao cliente, vendas, limpava o local, arrumava o estoque, enfim. Com base, olha só o comando, com base nessas informações, a gente vai pedir o quê? Desenvolva para um currículo um texto profissional sobre essas funções para que a gente possa colocar no currículo. Olha a riqueza de informação que a gente tem aqui. Ele já me traz o objetivo profissional, se precisar o resumo, as competências e o mais importante aqui que a gente consegue visualizar a experiência profissional. Muita gente me pergunta, Clara, como que eu coloco depois das experiências todas as minhas funções? Tá aqui, o chat GPT já coloca tudo de uma forma bem formalizada mesmo, com palavras-chave, realização, cumprimento, enfim. Enfim, traz basicamente tudo que você tem que colocar no currículo de uma forma rápida, prática e diferenciada daquilo que a gente vê no Google. São com esses comandos que você consegue deixar o seu currículo mais estratégico, de uma forma muito mais rápida e prática, sem ser igual a todo mundo, porém de uma forma mais assertiva. E aí você consegue utilizar a inteligência artificial a seu favor. E o chat GPT, ele começa a fazer sentido, não só uma coisa distante, algo muito tecnológico, mas para o seu dia a dia. Quer deixar seu currículo estratégico? Quer se preparar para a entrevista de emprego? Então faça a pergunta correta para o chat, que ele vai te ajudar. Se você gostou dessa dica, comente, curta, compartilha com quem está precisando. E o mais importante, semana que vem eu volto com mais dicas, volto com mais um vídeo. Então, até a próxima dica e até o próximo vídeo. Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online e mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br